Música Sociedade Civil aprecia o decisão Tribunal Recurso con a balé responsabilidade do Presidente da República, Tamba Leine, representa odio e vingança. Diretora Executiva Azar José Luís de Oliveira aprecia o decisão de Tribunal Fossai Oná con a balé responsabilidade do Presidente da República, Tamba Leine viola a Constituição República Democrática Timor-Leste. José Luís Oliveira considera que o projeto de lei refere representa o povo, mas representa odio e vingança, não contribui a tornar a crise política e a reinar. Tamba Leine José Luís Oliveira prefere que o Tribunal anula a lei refere. Leine deve ser halos da Ucnei, nei representa, refleta, interesse odio e vingança, o deputado. Na sanguida, né, Ita Loro-Loro mahasanelite, A propósito, o Tribunal de Recursos consegue annular o projeto de lei. Tamba Leine, O deputado está preocupado com a crise política desde o ano de 2017. Ainda não há uma crise política. Os deputados estão preocupados com a crise. Os deputados estão preocupados com a crise. Os deputados estão preocupados com os salários. Os deputados estão beneficiados com a necessidade. Enquanto o povo, quando a crise acontece, eles não vão morrer. Eles não vão entender. E o deputado está preocupado com a crise política. O Tribunal de Recursos declara a ONU que ataca o projeto de responsabilidade do Presidente da República. Inconstitucional, a foi na atual chefe de Estado, Zuzera Muzorta. O Tribunal de Atorralo de Fiscalização também considera viola princípio constitucional. Sistema semipresidencial no separação de poderes. O projeto de responsabilidade do Presidente da República inicia o deputado Cira Bancada Fretilin. Cunto, JPLP, a foi na presidência da República Fon. A candidata do Partido CNRT, Zuzera Muzorta, que é a eleição presidencial de Nangné. Fátima Pereira, Adhiritu Ximenes, GMN.